Bom dia, pessoal! O sol definitivamente saiu por aqui. Imagina você acordar, abrir a janela do quarto e estar diante de uma cena dessa. Gente, é muito bonita essa montanha lá no fundo. Meu Deus! Estamos aqui a todo vapor. Esse menino aqui está inspiradíssimo, falando para a câmera, para alimentar o nosso canal do YouTube com um material bem bacana. Vocês vão ver. E vão gostar, porque eu adorei. Hoje eu recebi um puxão de orelha no YouTube. Alguém chegou lá e esculhambou lá a minha forma de colocar o título. Talvez eu tenha errado a mão. Então, a gente está produzindo aqui o conteúdo nos stories e tudo mais. E aí eu tive a ideia de fazer uma concatenação de todos os stories e colocar no YouTube. Porque muita gente que assiste os stories aqui não assiste o YouTube. Então, eu queria também que as pessoas de lá soubessem o que a gente está fazendo. Soubesse que a gente está aqui em Budva, em Montenegro. Porque a gente está contando muito mais coisas aqui nos stories. E aí eu resolvi fazer isso todos os dias. Então, todos os dias eu estou colocando lá uma concatenação de vários stories lá no YouTube também. Porque assim, eu adoraria produzir vídeos legais, bonitos, com imagens incríveis, cinematográficas. Mas, infelizmente, eu não consigo produzir vídeos lindos e publicar ele com frequência. Eu demoro muito mais tempo. E por causa disso, eu acabo demorando mais a colocar notícias no YouTube. Então, eu decidi fazer esse... Então, eu resolvi fazer esse experimento de colocar os vídeos aqui dos stories, que são na vertical, lá no YouTube. E aí a primeira crítica foi essa, que vídeo na vertical tinha ficado péssimo e tal. E aí, ok. Eu tentei explicar para a pessoa. Na verdade, quem explicou foi o Vivi, que realmente era uma forma que a gente estava tentando fazer para não deixar o YouTube abandonado, completamente abandonado. Aí, a outra crítica do mesmo rapaz, apesar de ele não ter nenhum pouco de delicadeza, assim, né, educação. Ele foi, assim, né, sutil demais, só que não. Eu concordo com ele. Ele reclamou que o título levava a acreditar numa... O título dava a entender uma coisa que eu não entregava no vídeo. Então, o primeiro clickbait, a gente nunca esquece. Então, a gente... Essa manhã, a gente trocou os títulos todos. Quer dizer, só de dois vídeos, na verdade. E as capas também. Apesar de eu querer esganar esse menino, eu aceito e entendo que é importante, sim, a gente receber essas críticas. Eu fiquei um pouco brava, quis bater no Vivi para descontar, mas eu sei que isso é muito importante para a nossa... Então, para a nossa evolução. Então, eu aceito a crítica. Já está digerida, já entendi que a gente tem que melhorar. É isso aí. Vamos partir para frente. Agora, só quero mostrar o lugar onde eu estou, que está tão bonito. Olha só, gente, que bonito. As montanhas ali atrás. Opa! Tem um rapaz aqui, bonito. Cadê? É esse aí, ó. Só de dois vídeos, na verdade. E as capas também. E aí, moça, esse trauma de hoje de manhã já superou ou está administrando ainda? Já superei. Agora que a Paty já contou os dessabores matinais dela, eu vou contar para vocês uma dicasinha legal que a gente aprendeu com o nosso amigo Luciano La Roça, lá na Alemanha, em Berlim. E eu vou replicar aqui agora para vocês, que a gente passou a adotar e foi bem legal. Então, até conhecer o Luciano lá em Berlim, a gente tinha o hábito de, toda cidade que a gente chegava, a gente comprava um chip telefônico para mim e um outro para a Paty, né? Para a gente poder acessar a internet da rua e assim por diante. Mas aí o Luciano apresentou para a gente um modemzinho, que é tipo esse aqui, ó. É um modemzinho que você coloca o chip telefônico e ele distribui o Wi-Fi para, enfim, para quem tiver em volta e tal, para poder usar. E isso é bem legal. Aí com esse modem, o que acontece? A gente pode comprar um único chip e compartilhar a conexão para os dois, né? Que aí vira uma conexão Wi-Fi para os dois. E uma coisa que é bacana é que, porque o celular está usando o Wi-Fi, ele gasta bem menos bateria. Porque o celular, quando ele está usando a conexão 3G, e especialmente quando ele está usando a conexão 4G, ele gasta muito mais bateria, muito mais rápido do que quando ele está usando o Wi-Fi. Então, desse jeito aqui, a gente não gasta a bateria do celular muito. Em alguns lugares, esse lance de compartilhar o chip pode trazer uma economia realmente muito grande. Porque, por exemplo, na Alemanha, o chip é caro pra caramba, né? Aqui, não é tão caro assim, mas você vê, a gente pagou 5 euros no chip, mais 10 euros. Aqui em Montenegro, o chip custou 5 euros, e aí o plano de dados de 10 gigas por mês custou 10 euros. Então, a gente pagou 15 no total. E é legal, porque a gente pode compartilhar para os dois isso. Senão, a gente ia acabar tendo que pagar 30 no total, para cada um ter o chip. Claro que você pode pensar assim, Poxa, Vinícius, mas se você botar um chip só em um dos telefones, você pode compartilhar o Wi-Fi com o outro telefone. É verdade. O problema é que isso realmente gasta muita bateria. Como eu falei, usar o 3G já gasta muita bateria. Compartilhar a conexão mais... Ah, e aqui em Montenegro, rola uma promoção legal. A gente está usando o plano da Telenor. E é uma promoção que rola em alguns outros lugares também, que você escolhe dois aplicativos que não vão consumir a sua banda, né? Eles vão ter uma banda separada só pra eles. No caso, 10GB pra cada um deles. Então, no nosso caso, a gente escolheu o Instagram e o WhatsApp, que é o que a gente usa mais. Então, a gente passou a ter 10GB pro Instagram, separadamente mais 10GB pro WhatsApp, e separadamente mais 10GB pro restante das coisas ao longo de um mês. Então, você tem que ficar atento e dar uma pesquisada antes nos sites das companhias. Primeiro pra descobrir qual que é que tem o melhor plano, né? O melhor custo-benefício. E também pra saber dessas promoções. Porque ontem, a menina, em princípio, não falou nada dessa promoção. Como eu já sabia, eu perguntei. Gente, eu acabei de falar uma coisa por viver aqui, que eu achei tão legal, que eu vou falar aqui também nos stories. Eu acho que com a invenção dos stories, a gente não se sente mais sozinho no mundo. Não se sente. Porque, cara, é tão bom, sabe, falar com vocês. Sério, sinceramente, é como se eu tivesse, cara, com amigos, assim, na mesa, conversando. Porque a gente já perde até a vergonha de estar falando, assim, pro celular. As pessoas estão ali em volta. Deve estar tudo achando estranho. Mas, cara, tá legal pra caramba. Olha só, a gente tá tomando um cafezinho exatamente vendo esse cenário aqui. Olha que legal. Inspirador, né? Terminar o dia assim. Muito bom. Gente, a gente adora isso. Isso aqui é a parte que a gente mais gosta de fazer, que é sentar, assim, nas cadeirinhas, como ali tá aquele moço bonito. Tomar um cafezinho, ficar apreciando a vista, falando com vocês aqui nos stories. Gente, olha só que legal. Eu fiz minha primeira foto panorâmica. Olha que legal. Desse jeito aqui, ó, na timeline. Ai, ficou tão bonitinho. Vai lá ver, vai lá ver. Diz o que você achou. Deixa eu contar pra vocês alguns detalhes sobre Montenegro. Montenegro é um país extremamente montanhoso. E é interessante porque essas montanhas, elas vêm até a costa. E praticamente o que resta na costa é um espacinho de terra pequenininho em algumas partes do país. Tem uma estrada que liga o país de norte a sul pela costa. E nessa estrada, quando você vai passando, você vai vendo um paredão, assim, de montanha do seu lado. E aquele trechinho, assim, que é a estrada. E de vez em quando tem uma abertura um pouco maior que onde fica uma cidade. Então, como é que é esse lance da estrada? Você tem de um lado esse paredão, do outro aquele mar maravilhoso, lindo, exuberante, todo verdinho. Quem é do Rio, se liga lá, por exemplo, no elevado do Joá. É mais ou menos assim. Só que a montanha é muito mais alta. Aqui em Budva, como é que funciona? Você tem, na verdade, essa estrada que ela chega, tem essa abertura que é onde fica a cidade. E aí, daqui a pouco, ela fecha de novo e acabou a cidade. Então, a cidade, ela é pequenininha. É só esse pedacinho em que a estrada abre um pouco mais e tem um pouco de... Isso é o mesmo que acontece com as outras cidades que tem aqui no litoral. A outra, que é muito linda, é Cotor. Um dia, certamente, a gente vai lá. Vai fazer algumas imagens pra vocês verem também. E o resto, tudo são cidades nas montanhas. E eu acho que é muito bonito nessa parte das montanhas. Agora, Montenegro faz muito pouca propaganda, né? Então, as pessoas, normalmente, não sabem muito desse país. As pessoas conhecem a Croácia, que fica aqui do lado. Mas, aqui em Montenegro, os cenários são muito parecidos. Às vezes, até bem mais bonitos, pra falar a verdade. E mais baratos também. Agora, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Ontem, a gente atingiu a marca de 300 livros vendidos. Isso é muito legal, porque é muito acima da nossa expectativa. Especialmente considerando que o livro foi lançado há apenas três meses. Então, a gente está super feliz. E a melhor parte é que a galera está amando o livro. A gente, todo dia, recebe vários depoimentos, assim, super legais. Tem gente que não consegue largar o livro. Se você não conhece ainda, dá uma olhada lá. Eu vou colocar aqui no link. É só puxar pra cima que você vai poder ver. Por uma coincidência muito feliz, o Antenegro, na verdade, foi a compradora número 300. Foi a Renatinha, uma grande amiga nossa, que, inclusive, já teve uma super experiência nômade aí ao longo dos últimos anos. Então, pô, sensacional. E quando eu comecei a escrever o livro, tinham várias pessoas que me falavam, assim, que não fazia sentido. Porque, afinal de contas, não dá pra ganhar dinheiro com o livro, não dá pra viver disso. E, bom, o que a gente está vendo agora é exatamente o oposto. O livro foi lançado de forma totalmente independente. E, sim, a gente está vendo isso. Isso só reforça aquilo que eu sempre pensei, assim, que, no fundo, tudo dá. Desde que a gente coloque energia, coloque esforço, coloque empenho, foque bastante. É sempre possível. Basta, realmente, colocar todo o nosso empenho. Bom, a gente parou aqui no lugar de fast food, aqui em Budiva, pra fazer uma boquinha. E a gente pediu comidas muito comuns por aqui, pela região dos Balcãs. Eu vim pedir uma pia-scabitza. Aí, quando chegar a comida, eu pedi um cevap-titi. Aí eu mostro pra vocês. Se vocês não tiverem visto antes, vão ver agora, que é uma comida bastante comum aqui. Não tem erro essa comida. É sempre gostosa. Olha, o cevap-titi é tipo esses pedacinhos, assim, compridinhos de carne. Fritos, grelhas, sei lá como é que eles fazem isso. No pãozinho. É, basicamente, só isso. Mas é gostosinho, viu?